Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área hoje, galera. Estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio de GTA V Vida de Patrão. Tá demorando, galera, pra trazer porque tá meio difícil pra gravar ultimamente, beleza? Mas se você gosta, mano, deixa o likezão, beleza? Vamos bater 15 mil likes aqui, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Pra dar aquela fortalecida de a gente chegar aos 2 milhões, beleza? Minha parte eu tô fazendo, mano. Tô trazendo o vídeo pra vocês. Então bora fazer a parte de vocês aí, beleza? Vamos se inscrever, mano. O canal, mano, dos Jogos 24 Horas e o do Ted Snow, mano, que tá me ajudando, vai tá aqui na descrição. Passem lá e se inscrevam também pra dar aquela fortalecida, beleza? O negócio é o seguinte, galera. Saiu um vídeo hoje meio-dia e eu queria que vocês não perdessem nem por reza brava, beleza? Os vídeos de meio-dia, posso garantir que tá sendo os melhores vídeos do canal, mano. Tá com uma edição meme, tá muito engraçado, pô. Então assiste lá se você nunca assistiu, beleza? Conto com todos vocês aí. É nóis, tamo juntos e bora pro vídeo. Ah, caramba, velho. Dormi bem. Essa noite foi maravilhosa. Não tem nem onde, tá ligado? Eu conheci aquela mulher lá. Eu nem lembro o nome dela, velho. Eu nem lembro o nome dela, pra falar a verdade. Mas foi muito boa, velho. Foi muito boa, na moral. Ela é igualzinha a Duda, pô. Ela parece muito a Duda. Por isso que eu gostei dela, eu acho. O meu motorista veio aqui me acordar, falando que eu tinha uma reunião agora. Cadê esse cara, velho? Pra falar isso. Oxe, esse cara sumiu, velho. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Aquele jornalista sempre fica ali, mano. Ó, ali. Ele tá ali, ó. Opa, cidadão. Hã? Hã? E aí, pô? Hum, tá olhando... É, rapaz. Tu é saliente, hein? Não, não tá fazendo nada, não. Não tá fazendo nada, não. Tu é saliente. Tá olhando a bichinha que eu tô pegando, mano. Não, não. Desculpa, senhor. Tá desói na menina que eu tô pegando. Vamos logo. Você precisa lá falar com os caras lá, pô. Vamos lá, vamos lá. Não vou nem falar com ela, não. Porque senão ela vai querer que eu fique aqui. Vambora, vambora, vambora. Quando eu voltar, quando eu voltar, eu troco ideia com ela. Agora é isso que eu queria saber, mano. Que pessoal é esse que eu tenho reunião agora que você tá falando, pô? Os colombianos, pô. Colombianos? O que esses caras querem comigo, pô? Você sabe? Não, não. Sei não. Ah, beleza. O negócio é o seguinte. Ó, vou fazer o seguinte, então. Me passa... Ó, doidão. Desce do meu carro, doidão. Oxi, oxi. Vou fazer o seguinte, mano. Me dá o endereço aí. Pode me dar aqui, ó. Me dá aqui. Aí, valeu. E você fica aí. Mas olha só. Escuta o que eu tô te falando aqui. Não vai tentar nada com ela, não, entendeu, mano? Não vai tentar nada com ela, não. Porque o relacionamento é entre eu e ela. Você não quer ser demitido. Você não dá uma coisa com aquela... Tá de Duda, não? Não, a Duda não me quer, não. Mas essa daí, ela me quer. Essa aí me quer. Não sai da minha casa desde ontem. Mas aí, ó. É só pra você ficar aí vigiando, entendeu? Qualquer coisa, você me dá o toque, entendeu? Posso voltar aí? Pode, mas é isso que eu tô falando, doidão. Não tenta dar em cima da menina, não, entendeu? Tá bom, tá bom, tá bom. Senão vai ser demitido. Tô falando, hein? Tá bom, tá bom. Agora eu vou lá nesse endereço que você me falou aqui, mano. Tá bom. Meu, é bicho tarado, rapaz. É um bicho doido do caramba. Ai, o que esses colombianos querem comigo, velho? Na moral, já venderam as vodkas sem nota fiscal, entendeu? O Maurício comprou as vodkas lá, mano. Sem as notas fiscais. E agora, eles querem conversar comigo? Fui preso. Aconteceu um monte de merda. E esses caras querem o quê comigo, mano? Não quero nem ver eles pintados de ouro na minha frente. Mas eu tenho que ir pra saber qual que é a deles, entendeu? Que se não, vai acabar dando merda pra mim. Vamos lá ver. Esses caras tão muito estranhos, velho. Muito estranhos. Caraca, é aqui, ó. Pelo que eles falaram. Vem aqui, ó. É aqui, ó. Lá em cima desse prédio. Deixa eu pagar um negocinho aqui pra não... Pra não tomar multa. Aí, ó. O bichão aí parado. O bichão é bruto, hein? Rapaz, pra que esses caras aqui? Esses colombianos, velho? Não tô entendendo é nada. Não tô entendendo é nada. O que esses caras querem, mano? E aí, doideira, velho. Tomara que não seja encrenca, né, velho? Tomara que não seja encrenca. Porque ninguém merece, né? Deixa eu subir aqui. Pra ver o que eles querem, velho. Caraca, velho. Não é ali ponto. Cheguei ali na secretária ali. A secretária falou que eles estavam no terraço, né? Não é ali ponto. Eu nem, mano. Na moral, velho. Eu tô começando a estranhar isso aqui, pra falar a verdade. Eita, mano. Que isso, velho. Que isso, velho. Que esse povo... Eita, mano. Os caras tão armados. Que porra é essa, velho? Não dá nem pra fugir, não. Opa. E aí? E aí? E aí? Algum problema aí, ó? Todo problema. Todo problema. Seguinte... Eu tô sabendo o que você tem falado da gente pra polícia. Que história é essa aí? Eu não falei de ninguém pra polícia, não, opa. Tá doido, opa? Tá doido? Não falei nada, não, opa. Falou, senhor. A gente ficou sabendo, entendeu? Que a casa caiu lá na sua boate, entendeu? E a polícia não pode ficar sabendo que a gente vai dar aquela bode pra você não, entendeu? Eu sei que a casa caiu. A casa caiu mesmo, pô. A polícia foi lá, me prendeu, entendeu? Prendeu o meu sócio lá. Eu tive que subornar. Subornar. A polícia subornei, beleza. Paguei um milhão pra sair, entendeu? Um milhão. Paguei um milhão pra sair e agora eu tô solto. Mas, tipo, eu não entreguei ninguém, não, rapaz. Quem te falou isso aí? Ó, não é do seu interesse, não, entendeu? Claro que é, meu Deus do céu. E aí, meu irmão? Deixa eu parar essa informação, entendeu? Mas é o seguinte. Nossa fonte é muito confiável, entendeu? A gente vai ter que acabar te matando, entendeu? Que isso, rapaz? E aí. Eita, pô. Que diabo é isso, rapaz? Que você tá com esse negócio aponta aí? É isso mesmo, cara. Calma aí, pô. Calma aí, ó. O cara, como é que segura a arma ali? Calma aí, pô. Ô, pera aí, pera aí. Não precisa me matar, não, pô. Relaxa, relaxa. Calma aí, doidão. Ô, ô, ô. Calma aí, ô, estranho. Ô, ô. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Abaixa aí, abaixa isso aí. Pode abaixar aí. Pode abaixar aí. O negócio é o seguinte, mano. Deixa eu falar um negócio com vocês aí. Essa fonte, essa fonte aí que tá tentando, tá tentando me incriminar aí, falando que eu denunciei vocês, essa fonte aí tá errada, mano. Tá errada. Tô falando pra vocês. Eu não falei nada, não, entendeu? Não falei nada. E eu já paguei já o que eu tinha que pagar pra poder sair. Eu sei que vocês venderam a vodka lá sem nota, mas, entendeu? Isso aí não é comigo, não, mano. Isso aí é com... Eu tenho certeza que quem te falou isso aí, velho, tá armando pro lado de vocês, beleza? Isso aí você pode ter certeza, mano. Pode ficar de olho, pode fazer o que você quiser, mas não sou eu, mano. Não sou eu que tô entregando vocês, não, velho. Eu nem toquei no assunto de vocês, não, velho. Aí você não, se não descobrir que é você, não vai passar você assim. Ô, Gilberto, ô, Gilberto, você acha que é verdade o que esse cara tá falando aí? Hum? Você acha que é verdade o que esse cara tá falando aí? Não. Também não, viu? Eu não tô confiando muito no seu papinho aí, não, meu parceiro. Tá furando. Ô, aqui, ó, deixa eu te falar. Vocês parecem ser pessoas inteligentes, entendeu? Vocês parecem ser pessoas inteligentes. Se, se acontecer de novo, entendeu? Eu aposto que não vai acontecer, mas fiquem de olho. Eu só falo isso. Não fala nada com essa fonte. Não fala nada com a fonte. Não fala nada com a fonte que te contou isso, que inventou essa história. Mas só fica de olho nessa fonte. Fica de olho nessa fonte que você falou aí e vê se o cara não vai dar um rumo mole, entendeu? Porque eu tenho certeza que esse cara que tá inventando essas coisas de mim tá armando pra vocês, mano. Tenho certeza absoluta que eu tô falando. Olha só o que eu tô te falando. Eu não tenho porquê de denunciar vocês, pô. Eu consegui sair da cadeia, eu tô livre, entendeu? Não tem um motivo, pô. O que nós temos a ver se esse tá livre ou não? Pô, é a ver porque se eu tivesse preso lá, eles poderiam fazer eu falar, entendeu? Ah, não, não, não. Tá certo, tá certo, tá certo. Então eu já te avisando. Se a gente receber alguma informação, entendeu? A mais, se a gente tiver provas, você morre, entendeu? Relaxa, relaxa. Se prepara aí. Mas no momento como a gente não tem provas nenhuma, entendeu? Concretas. Você pode seguir seu rumo. Mas vambora, vai rápido. Tchau. Calma aí, calma aí, pô. Calma aí, calma aí. Eita, cara. Vai, 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 vai. Mete o pé, mete o pé. Calma aí, pô. Eita, filha da puta. Frouxo. Relaxa aí, pô. Relaxa aí. Cara, os caras são cheios do dinheiro, mano. Olha o tamanho do helicóptero dos caras, velho. Meu irmão do céu, velho. Caramba, o que é isso, mano? O que é isso? Deixa eu entrar na porta ali. Tem alguém me denunciando pra eles, velho. Tem alguém inventando história pra eles, entendeu? Eu não falei nada desses caras pra ninguém, não, pô. O que é que esses caras tão querendo comigo? Eu não falei desses caras pra ninguém, velho. Deixa eu entrar aqui e descer lá logo. Caraca, velho, na moral. Olha onde eu fui me meter, velho. Até esses dias atrás eu não tinha nada com ninguém. Nenhum inimigo, nem nada. Os caras já tão querendo me matar, pô. O que é isso, velho? O que eu tô fazendo de errado, mano? Tô doideira, mano. Mas o que eu posso fazer, né, velho? Eu tô com a consciência limpa, velho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho que ir embora, velho. Na moral. E aí? Eita, o que é isso? O que é isso, pô? Desce, desce. Desce como na cabeça, vai. Eita, pulha. O que é isso, velho? Calma aí, calma aí, pô. Calma aí, calma aí. Vai na parede, vai na parede, vai na parede. Pera aí, pera aí, pô. Não tem nada não, pô. Eu sou bandido, não. Aguenta isso. Eu sei que você é bandido. Fala pra você olhar pra mim. Não, não. Relaxa, pô, relaxa. E aí? Ai, caramba. Descran... Caraca, velho. Na moral, eu sou bandido, não, pô. Você tá me batendo, pô? Não é bandido, mas tava com gente armada ali. Você tá ligado que você te incrimina, né? O que é que você tá falando, doido? O que é que você tá falando? Você já foi solto por causa daqueles negócios. E ele tá fazendo isso? Do que é que você tá falando, pô? De ir lá da boate, certo? Que nós pegamos com aquelas vodkas. Fui preso, paguei minha fiança e fui solto. É isso que aconteceu. Então, e por que você tá lá em cima, lá, com gente armada? Rapaz, os caras mandaram... Você tá ligado que o cara vem pra isso, vai te incriminar. Eu sei, eu sei. Mas isso não é prova, não, entendeu? Porque os caras mandaram eu ir ali. Os caras, igual vocês falaram. Os caras te mandaram ir? Você tá assustando o morador aí, ó. Tá assustando os pessoal da rua aí, pô. Eu vou baixar. Baixa a arma aí, pô. Baixa a arma, então. Você é uma autoridade, entendeu? Aí, ó. O negócio é o seguinte. Os caras pediram pra eu vir aqui, entendeu? Eu cheguei aqui e os caras estavam tudo armados, mano. Pensando que me confundiu com alguém, entendeu? Como assim te confundiu com alguém? Os caras me liberaram, pô. Me confundiu com alguém. E é isso que aconteceu. Fica de boa, pô. Eu não tenho nada contra. Minha consciência tá limpa, entendeu? Minha consciência tá limpa. Você tá ligado. Se não mais ver você fazendo mais alguma merda, eu vou te botar no fundo da cadeia. Mas tu sabe no fundo? Não, relaxa, pô. Eu não tô fazendo merda, não. Não, não, né? Tá, eu ainda desconfio de você. Eu desconfio de você. Eu não acredito em nada que saia da sua boca. Não, beleza. Faz parte, faz parte. Mas a próxima vez, não vai ter nem dinheiro que pague sua fiança. Sim, tranquilo, tranquilo. Investiga bem, investiga bem que vai ser melhor. Eu vou investigar. Eu vou investigar, você vai ver. Eu vou te botar na cadeia ainda. Você que se prepare. Tô liberado, senhor? Vamos lá, senhor. Caraca, velho. Os caras tão me odiando sem eu ter feito nada, pô. Esses bichos é loucos, é? Vamos lá, vou lá pra casa, velho. Vou lá pra casa porque chega de problema por hoje, velho. Chega, na moral. Meu irmão do céu, é traficante, é bicho doido me vigiando, velho. É polícia me vigiando. Caraca, mano, eu não posso viver em paz mais, não? Ah, caramba, velho. Na moral, que desgrama, doitão. Vamos pra casa, velho. Porque, sei lá, tomou um banho de piscina. Tomara que aquela menina esteja lá ainda. Se ela estiver lá, não vai dar até pra... Pra curtir um pouquinho, entendeu? Na moral, só problema, velho. Só problema, velho. Caramba, finalmente cheguei em casa. Você está subindo o carro aqui mesmo? Deixa aí que ninguém... Ninguém mete a mão, não. Ninguém é duido, né, velho? Quem vai roubar um abugatilho? Ela estava bem aqui, ó, fazendo yoga. Aí, ela aí, ó. Opa! Oi, TJ. E aí, tudo bem? Tudo. Noite passada foi boa, hein? E outra, estou cheio de problema, cheio de problema. Resolvi vir pra casa, entendeu? Aí, dá pra gente ficar um tempo mais junto, entendeu? Nossa, já está... Noite passada foi ótima, entendeu? Você é um homem muito bonito, entendeu? Olha. Olha, tem uma casa muito boa, entendeu? Não, eu sei, eu sei, eu sei. Mas isso aí não vem ao caso, entendeu? Casa, carro, isso aí não... Isso aí é o de menos, entendeu? Você pode ficar de bom. Você é a melhor coisa. Não, eu não sou a melhor coisa, não. Existe muita coisa boa por aí ainda, entendeu? A gente está se conhecendo. A gente tem que ir com calma. A gente tem que ir devagar, porque... Você sabe, né? As coisas não acontecem assim do dia pra noite, da noite pro dia. A gente passou uma noite juntos só. Você já está falando que eu sou a melhor coisa do mundo? Não é assim, não. Relaxa. Ai, TJ. Então, eu estava querendo te perguntar. Eu gostei muito, entendeu? Tanto de você, como de tudo o seu, entendeu? Você, tudo o seu é bom, entendeu? Eu queria saber se eu posso ficar mais um dia aqui. Ver mais uma noite aqui com você. Caramba, essa mulher vai virar piolho. Ó, aqui, deixa eu te falar. Oi. Hoje já não dá, entendeu? Hoje já... Hoje vai ser quase impossível. Que hoje... Eu acabei de sair de uma reunião. Eu vou ter que entrar no carro e vou ter que ir em uma reunião agora de novo. Entendeu? É sério, TJ? Sério. Eu daria tudo pra voltar uma noite anterior ou pra passar a noite com você de novo. Mas desse jeito não dá, entendeu? Eu tenho que ir lá na reunião urgente. Só que... Eu vou te levar lá, mas pra você não precisar ir de ônibus, entendeu? Eu vou te levar lá na sua casa. Pode ficar tranquilo. Não pode ser, pode ser. Então, vem aqui, ó. Vem aqui. Deixa eu entrar no carro aqui. Caraca, ela parece muito com a Duda, velho. A cara dela é parecida demais, velho. Só o cabelo que muda um pouco. Cadê você? Cadê você? Tô chegando. Vem, vem. Tá malhando? Tá cansada já? Tô, tô. Tô o dia inteiro já ali. Ah, é? Caraca, sua voz tá um pouco mais fina do que da última vez, hein? Ah, é aqui, sabe? Foi tão bom a noite passada aqui. Parece que você tá meio abismado, né? Não, mas relaxa. Eu vou te levar lá o GPS. Coloca aí, ó. Coloca aí o seu endereço. Tem que escrever o seu endereço aí, ó. Aí em cima você escreve rua. Embaixo você coloca o número, o bairro, beleza? Tranquilo, eu vou escrever aqui. Escreve aí, escreve aí que a gente já vai indo pra lá. Tá. Que parece ser um pouco perigoso, né? Aqui onde você mora, não? É, um pouco. Pode me deixar aqui na esquina, tá? Por isso? Tá doido deixar na esquina? Ó, ó, olha como é que é esse lugar. Isso aqui. Sei lá, parece que a gente vai ser assaltado a qualquer momento. Não, não, mas pode ficar tranquilo. Eu conheço todo mundo aqui. Todo mundo aqui é gente boa. Ah, sei. Não, eu vou te deixar na sua casa, entendeu? Não vou te deixar longe de casa pra você ir a pé. Eu já tô aqui. Não, não, acho melhor não, acho melhor não. Acha melhor não o quê? É essa rua aqui, né? Deixa eu entrar aqui. Ai, Jesus. Eu já tô aqui. Aí, ó, tá em casa, viu? Ai, meu Deus, meu Deus. Que isso, que isso, que isso? Ô, pera aí. Obrigada, obrigada, obrigada. Meu Deus. Tchau, tchau, tchau. Oxi. A bichinha... Não entendi, foi a nada. Não entendi, foi a nada. Esse bichinho saiu correndo pra lá e pra cá, velho. Não entendi, foi a nada. Eita, calma aí, pô. Calma aí, calma aí. Pode levar o carro. Pode levar o carro. Pode levar o carro. Pode levar o carro. Pode levar. Não, relaxa. Pode levar, mano. Calma aí. Pode levar, pô. Quem disse que eu quero esse lixo aí, ô, seu vacilão? Quem disse que eu quero? Que lixo, pô. Isso aí é uma bugatirão, rapaz. Eu quero saber se daqui pode ser até uma Ferrari. Eu não vou querer, não, certo? Então, o que você quer, mano? O que você tá fazendo com a minha mulher? Quer dinheiro? Quer dinheiro? Fica na minha frente aqui, parado, seu arrombado. Você tá achando que você é quem? Pra ficar pegando a mulher dos outros. Você é talarico ou só? Mulher dos outros? Que mulher dos outros? Mulher dos outros aí mesmo. Mas, caralho, que mulher dos outros, rapaz. Tá ficando doida? Essa mulher é minha, seu vacilando, caralho. Eu não sabia, não, pô. Como é que eu vou saber? Não sabia. Vou tatuar na testa dela. Se eu ver, então, senão... Que tatuar, pô. Que tatuar, a mulher tá... Ô, doidão. Ô, ô. Calma aí, velho. Calma aí. Você tá muito estressado, velho. Tá muito estressado, a mulher. A mulher tá falando na oficina mecânica lá, velho. Calma aí, calma aí. Como é que eu ia saber que a mulher tem namorado, rapaz. Tá doidão? Não, não tem culpa nenhuma, não, pô. Não tem culpa nenhuma, não. Pergunta antes, seu arrombado. Eu perguntei, caralho. Você perguntou? Perguntei. Ela falou que ela é solteira, mano. Ah, não. Agora eu vou matar. Não, não. Calma aí, doidão. Mas, antes eu vou... Namorão, eu sei que você não tá errado nessa história aqui, não. Certo? Relaxa, doidão. Relaxa, ó. Deixa eu ver lá. Vai, 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 que eu tô sem... Rapaz, parece que o dia só tá dando merda, hein. Eu sobro. Eita, mano. Olha lá, olha lá, vai arrombar a porta lá, mano. Mano, olha aí, ó. Olha aí, que bicho doido, velho. Isso, eu vou embora daqui, mas não vai acabar sobrando pra mim, velho. Só dá merda nisso, velho. Vamos embora. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, beleza? E compartilhe, mano. Vamos bater dois milhões aí. Igual eu falei no começo, mano, eu fiz minha parte. O vídeozão tá aí pra vocês. Agora vamos fazer de vocês, beleza? Vamos deixar o likezão e se inscrever aí pra fortalecer o canal, beleza? E não esqueça de assistir o vídeo de meio-dia, mano. Três e meia também tem vídeo. Vídeo de meio-dia tá saindo com meme, mano. De três e meia também tá saindo com meme. Tá muito engraçado. Corre lá, mano, nos vídeos anteriores aí, beleza? E assista, beleza? Se você não gostar, pode deixar o dislike. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, beleza? O canal do Jogos 24 horas e o canal do TED vai tá aqui na descrição. Passem lá e se inscrevam. Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau, tchau.